A amplitude do debate é extremamente relevante, mas eu acho que a gente tem que pontuar alguma coisa. A lei da guarda compartilhada é um remédio doce para a questão da aliança parental. Eu acho que isso tem que ficar colocado e que existe uma outra luta agora, que é que ela seja assimilada culturalmente. Entretanto, tem um elemento ruim nessa história. O elemento é, uma criança que vem a sofrer da aliança parental durante determinado tempo, com a guarda compartilhada, essa aliança não vai cessar. Muito pelo contrário, pode até piorar. E aí, doutores e aos companheiros aqui, a gente retroage. Aí você é obrigado a lutar por uma guarda unilateral para que aquele dano não se amplie. É triste colocar isso, mas assim, o que a gente está tentando fazer é não escutar os relatos, que eu, Guilherme e outros aqui já escutaram, de histórias extremamente tristes em que geralmente o pai fala, no meu caso já era, eu sempre guardo a fala de um pai, a minha filha já era como a mãe dela, como se fosse um caixa eletrônico. Ela só me liga e não passa o cartão. Eu não tenho mais qualquer tipo de vínculo, que é aquele vínculo amoroso. Então, aí a urgência para que os danos que estão dados aí a gente não tenha como recuperar. A gente que consiga que na sociedade, e aí, desculpe, eu estou mais encomendado assim, eu acho que a gente tem que conversar pelo judiciário, ele que toma a decisão amanhã. A gente já chegou ao caso até a gente, do juiz sequer desconhecer a existência dessa nova norma. Desconhecer e já acatar a guarda unilateral. Peraí, mas você, não, eu não sabia. E aí o juiz já decidiu pela guarda dela. Então, está aí a urgência de a gente ampliar movimentos e discussões como esta aqui, para que a gente enxergue e diminua essa verdadeira tragédia com nossas crianças. Obrigado, Adriano.